Para cá, Minas Gerais, a banda Patufu e o grupo Giramundo levaram para os moradores de Janaúba, no norte de Minas, um pouco de conforto às vésperas das comemorações natalinas. Um show em homenagem às vítimas da tragédia que sensibilizou o país inteiro há pouco mais de dois meses. Acompanhe comigo. A Praça da Cidade estava lotada. O evento foi uma iniciativa do Serviço Voluntário da Assistência Social, em parceria com a CEMIG e com o Serviço Social do Comércio. A banda Patufu cantou e tocou músicas e arranjos com brinquedos, instrumentos em miniatura, saxofones e monstros cantantes. A diversão com bonecos ficou por conta do grupo Giramundo. Durante pouco mais de uma hora, os artistas que doaram seus cachês resgataram a alegria de adultos e crianças que, há pouco mais de dois meses, passaram por uma tragédia que abalou o país. Quando um vigia da creche Gente Inocente ateou fogo no próprio corpo e ainda matando outras 12 pessoas e ferindo outras 40. Parabéns também ao grupo Giramundo, à banda Patufu. Essa sensibilidade que a gente está precisando cada vez mais, né gente? Sensibilidade. Se nós aplicarmos a sensibilidade dos nossos gestos diários, certamente nosso staff ali, nosso ao redor da gente vai ficar melhor. Não tem dúvida nenhuma disso. Vamos falar em ficar melhor?